Salmo Responsorial 94-95 Oxalá ouvisse-me hoje a sua voz, não feche os vossos corações. Vinde, adoremos e prostemos-nos por terra, agiremos ante Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos o seu povo, o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisse-me hoje a sua voz, não feche os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça e eu disse, eis que um povo transeado, seu coração não conhece os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Oxalá ouvisse hoje a sua voz, não feche os vossos corações.